Aleluia, aleluia, mais forte, aleluia, aleluia. Peregrinos de Deus, neste lugar abençoado do Santuário de Fátima, preparemos, disponhamos-nos para celebrar com fé e alegria, com profunda confiança e amor, a Santa Missa. Na nossa Assembleia estão presentes nove grupos de Portugal, da Póvoa de Lanhoso, Braga, Paróquias Campo e Louredo, Braga, Paróquias Merlin, Braga, Retiro de Doentes, Interdiocesano, Viana do Castelo e Porto Alegre, Agrupamento e Escolas de São Gonçalo, Torres Vedras, Lisboa, Grupo Alpa, Paróquia de Passos Arcos, Lisboa, Ação Católica Rural de Grijó, Porto, Núcleo de Irmezim de Fraternidade Nuno Álvaros, Porto, Paróquias de Santo Tirso, Fontiscos e Couto, Porto, um grupo da Alemanha, um grupo da Eslováquia, um grupo da Irlanda, um grupo da Itália, um grupo da República Checa e um grupo da Ilha da Reunião, França. Dispunhámonos então para acompanhar em silêncio a procissão de entrada. Ação Católica Rural de Grijó, 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 Amém, 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 amém. Em procissão com a Virgem Mãe, estrela da manhã que nos guia nos caminhos da vida, caminhamos ao encontro do Senhor, guiados pela firme esperança do amor misericordioso do Pai, que nos inunda de alegria, confiança e paz. A CIDADE NO BRASIL 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 Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo muito particular os nossos irmãos doentes, que hoje terminam o seu retiro aqui na Cova da Iria, das Dioceses de Viano do Castelo e de Porto Alegre e Castelo Branco, assim como os membros do CNE da região de Lisboa, que também estão em pregarinação, e todos os outros irmãos que vêm neste dia em pregarinação a este santuário. Cantamos ao Senhor por tudo quanto fez por nós, pela graça e a força da sua misericórdia na nossa vida, que sempre nos acolhe e nos reabilita na esperança para caminharmos na fidelidade à missão que Ele nos confia. Porque muitas vezes neste caminho experimentamos também o drama do nosso pecado e das nossas resistências ao Evangelho e à graça de Cristo. Peçamos perdão ao Senhor para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que beijos por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Glória a Deus nas alturas. Amém. 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 Oremos. Deus, Criador e Guia de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar. E para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Livro do Êxodo. Amém. 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 Senhor. Amém. 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 Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Amém. Caríssimo, dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo nosso Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu serviço, a mim, que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento. Amém. Mas alcancei a misericórdia porque agi por ignorância quando ainda era descrente. A graça de nosso Senhor superabundou em mim com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Amém. Mas alcancei misericórdia para que em mim, primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade como exemplo para os que hão de acreditar nele para a vida eterna. Amém. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. em português, italiano e inglês. Aleluia! 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 Eu reconcilio o mundo consigo E confio-nos a palavra de reconciliação Aleluia! 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 tempo os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo, este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola, quem de vós, que possua cem ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras noventa e nove no deserto, para ir à procura da que anda perdida até a encontrar. Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e ao chegar a casa, chama aos amigos e vizinhos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar. Quando a encontra, chama às amigas e vizinhas e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Jesus disse-lhes ainda, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome. Vou-me embora. Vou ter com meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitel gordo e mataio. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou-lhe os servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe. O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora em estar com ele. Mas ele respondeu ao pai. Há tantos anos que eu te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos. Porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Aleluia! 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 Em que tempo, Gesú disse a loro esta parábola. Quem de vocês, se há cento pecore e ne perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai a procurar aquela perdida, finché não a trova? Quando a trova, pieno de alegria, se a carica su espalho e diz, Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Alleluia, 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 alleluia. Jesus addressed this parable to the Pharisees and scribes. I tell you, In just the same way, there will be great joy in heaven over one sinner who repents, and over 99 righteous people who have no need of repentance. Palavra da salvação. I tell you, 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 I Caros peregrinos, que alegria devemos sentir nesta hora no coração e na vida, nós que aqui estamos reunidos a escutar esta palavra que o Senhor acaba de nos oferecer, dizendo-nos que a nossa vida tem remédio, que a nossa vida tem salvação, que podemos despertar o coração para a alegria e para a esperança, porque o Senhor está diante de nós, rico de misericórdia, louco de amor. O Senhor vem ao nosso encontro para nos abraçar quando o nosso coração se arrepende do pecado e se volta para Ele de novo. Ele faz festa, quer fazer festa connosco. Acabámos de escutar o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, no qual Jesus nos apresenta as conhecidas parábolas da misericórdia. O Santo Padre Francisco diz-nos que nestas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus, como a de um Pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superado a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas, três em especial, as da ovelha extraviada, da moeda perdida e a do Pai com os seus filhos. Nelas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas, encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada com uma força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com o perdão. É justamente isto, caros pergarinos, meus irmãos e irmãs, que somos chamados a experimentar hoje e sempre na nossa vida e de modo particular neste lugar que ao longo dos tempos se tornou lugar de misericórdia, de revelação do amor de Deus para connosco, através de Maria, nossa Mãe, que também invocamos como Mãe de misericórdia. Depois da encarnação do Filho de Deus no seio de Maria, o nosso Deus é para nós aquele que Jesus nos revela e apresenta. Com a sua vida, Jesus de Nazaré mostrou-nos Deus, de tal maneira que agora ninguém pode chegar ao Pai a não ser através dele o Filho que nos lhe revela. Podemos conhecer Deus através de Jesus, o revelador do Pai. Podemos como que dizer que Jesus evangelizou Deus, isto é, mostrou-nos que o nosso Deus é uma boa nova, uma boa notícia para todos nós, para toda a humanidade. Mostrando-nos Deus com a sua própria vida, Jesus coloca em crise de julgamento todas as falsas imagens de Deus, todos os bezerros de ouro que os homens fabricaram com as suas próprias mãos e com os seus conceitos. Colocou em crise aquela imagem de Deus fruto das projeções meramente humanas que nos levam a pensar num Deus que nos ama apenas quando somos bonzinhos ou num Deus terrível que a toda hora nos castiga. No coração desta boa nova de Jesus, encontramos o anúncio da misericórdia gratuita e providente de Deus que desde as origens narradas no livro do Génesis nunca se cansou de vir ao nosso encontro nos nossos caminhos de pecado para nos chamar a um regresso sempre novo e surpreendente ao seu amor. E a iniciativa é sempre dele porque ele nos ama desde sempre e para sempre. É por isso muito significativo o modo como São Lucas introduz as três parábolas que escutámos. Diz ele, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem, mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo este homem acolhe os pecadores e come com eles. É curioso como esta acusa nos traz justamente a beleza e a maravilha da atitude de Jesus. Ele ama os pecadores. Segundo o mandamento que recebeu do Pai, mas este comportamento justamente escandaliza os homens religiosos da época. Jesus quase se vê obrigado a revelar o amor incondicional do Pai, o qual nos pede que nos reconheçamos pecadores e aceitemos o seu perdão. Deus é verdadeiramente o pastor cheio de amor que deixa a driva às 99 para ir à procura apenas de uma que se perdeu, sem se cansar até que a encontre. Jesus faz isso apenas porque ama e cada um de nós, com o seu nome, a sua vida, a sua história, de virtude ou de pecado, é amado por Deus, é amado por Jesus, é desejado por Jesus, é procurado por Jesus. Caros peregrinos, tudo isto se afirma de modo extraordinário na parábola que nós conhecemos como do filho pródigo, ou melhor, do Pai bondoso e cheio de amor. Jesus coloca o assento no facto de o Pai ter continuado a amar e a esperar pelo filho pecador, que saiu de casa, tendo invocado a morte antecipada ao pedir a herança antes do tempo. Este filho perde-se no abismo e na voragem do mal e do pecado, e, no entanto, o Pai não cessa de o amar até o acolher de novo, de braços e coração abertos. Ainda ele estava longe. Quando o Pai o viu, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Quando ainda estava longe. Deus não ama os pecados dos homens. Deus não ama os nossos pecados, mas ama-nos no nosso pecado, na nossa própria realidade. E antecipa-se, correndo ao nosso encontro. Reconcilia-nos com Ele quando nos reconhecemos pecadores. O Filho vinha a caminho e o Pai correu-lhe ao encontro. Este o estilo de Deus antecipa-se no amor e na misericórdia, na reabilitação daqueles que ama, para que continuem a viver com dignidade, com beleza, com alegria, com esperança. Esta, caríssimos irmãos e irmãs, a experiência que tem mudado a vida de tantos homens e mulheres ao longo dos séculos. Recordemos o caso do apóstolo Paulo, que nos falou na segunda leitura de hoje. O ser amado e chamado por Deus, através do encontro com Jesus na estrada de Damasco, vai marcar definitivamente a sua vida. Naquela hora, quando Ele ainda odiava Jesus e a Igreja com todas as suas forças e os perseguia, Ele perde todos os seus mecanismos de defesa e rende-se a Jesus que o chama, tornando-se outra pessoa. Na verdade, ser amado na própria capacidade de bem é possível e humanamente bastante razoável, mas ser amado no próprio momento em que se odeia o outro é verdadeiramente inaudito e impensável aos nossos olhos. Refletindo sobre esta escandalosa simultaneidade, Paulo dirá, Deus mostra o seu amor para connosco, porque quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E tal como Paulo, podemos também nós falar de tantos outros até aos nossos dias. Podemos também nós incluir-nos. O amor desconcertante de Deus para connosco e o nosso ódio, o nosso pecado em todas as suas dimensões. Está aqui essa desconcertante mensagem através da qual Jesus evangeliza a Deus. Torna Deus uma boa nova de uma vez para sempre. Deus é boa notícia para todos nós. É Pai bondoso e misericordioso que nos reabilita e nos salva. Foi, aliás, deste modo que Jesus começou a vida pública com o convite à conversão. Convertei-vos, mudai de mentalidade e acreditai na boa nova. Acreditai nesta boa notícia. Vimos na parábola o Pai pedir ao Filho para se justificar. Vimos alguma exigência imediata da parte do Pai? De modo nenhum. Vemo-lo, ao contrário, fazer festa de amor louco e, em troca, apenas peda ao Filho que acredite no seu amor, que aceite de novo a túnica de festa, o anel que lhe dá identidade e responsabilidade para continuar a viver, o calçado para a vida digna. Cada pecador, ou seja, cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, na profundidade mais autêntica da nossa vida, é uma pessoa que espera a todo momento poder chorar nos braços de Deus, seja qual for o caminho de morte em que alguma vez nos perdemos. mais cedo ou mais tarde, chegará a hora em que desejaremos meter a nossa cabeça, o nosso rosto, a nossa vida no seio de Deus, nos braços ternos e misericordiosos do nosso Deus, porque estamos cansados do nosso pecado. a esse abraço, meus caros irmãos e irmãs, esse abraço é o imenso amor de Deus revelado a cada um de nós em Jesus Cristo. Por isso, corramos para Ele, partamos, vamos ter com o Pai, aceitemos a sua ternura, a sua misericórdia, mudemos de vida, acolhemos o seu amor. Neste lugar da cova da Iria, todos os dias nos cruzamos com irmãos e irmãs que aqui procuram este rosto misericordioso, este seio terno onde podem chorar os seus dramas e reanimar a esperança para retomarem o caminho. Este abraço, que diariamente aqui acontece no sacramento da reconciliação e da Eucaristia e no encontro com Maria, Mãe da Graça e de Misericórdia. Que ela nos alcance a graça da nossa conversão ao amor de Deus revelado em Cristo nossa paz, de modo a partirmos daqui cheios de força e alegria para testemunharmos a todos que a nossa vida tem remédio, a nossa vida tem salvação. graça da nossa vida a nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro e Deus todadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado, sopou-se e o Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir, amém. Caríssimos irmãos e irmãs, como Moisés intercedendo pelo povo de Deus, como Paulo dando graças por ter alcançado misericórdia e como Jesus à procura da ovelha perdida, cantemos dizendo Pelos batizados das nossas dioceses e suas paróquias, para que não fabriquem para si falsos ídolos, nem se desviem dos caminhos de Deus, oremos Pelos responsáveis dos países com maiores dificuldades, para que não percam a coragem de lutar, nem desanimem no esforço de as vencer, oremos Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos Pelos excluídos de todas as sociedades, para que encontrem quem os queira reintegrar e quem os julgue dignos de confiança, oremos Por todos os filhos pródigos que abandonaram os seus lares, para que seus pais não percam a esperança de os ver regressar a casa, sãos e salvos, oremos Por aqueles que invocando as suas razões, deixaram vago o seu lugar nesta Assembleia, para que aprendam de novo a louvar e a dar graças, oremos Senhor Jesus Cristo, que nos procurais e nos chamais, nos acolhéis e convidais para a vossa mesa, ensinai-nos a reconhecer todos os dias que o vosso amor supera o nosso pecado Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém 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 Oremos Ouvi Senhor com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis para que os dons oferecidos por cada um de nós para a glória do vosso nome sirvam para a salvação de todos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em vez Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Fonte da verdade e da vida É verdadeiramente nosso dever A nossa salvação Bem dizer-vos e dar-vos graças Porque neste dia de festa Nos congregastes na vossa casa Hoje a vossa família reunida para escutar a palavra da salvação E participar no pão da vida Celebra o memorial do Senhor ressuscitado Na esperança do domingo que não tem ocaso Quando toda a humanidade entrar no vosso descanso Então veremos o vosso rosto E louvaremos sem fim a vossa misericórdia Nesta feliz esperança Com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santos 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 Veni son cieli eterna, gloria tua. Hosanna, vivence, venetimus, viveni, vivene, vivene, venetimus, viveni, venetimus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na Vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu E deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comai Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo no fim da saia Tomou o cálice De novo vos deu graças E deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebai Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Mistério da fé Mistério da fé Amém 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 Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. porque nos chamamos e somos Filhos de Deus, Os vamos dizer com toda a confiança Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Vosso reino, 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 reino Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos A paz do Senhor esteja sempre convosco Graças a Deus A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém. 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 Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira ao pecado o mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas lisei uma palavra e serei salvo. A comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será recebida apenas na mão. A comunhão será recebida apenas na mão. Amém. 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 E hoje encontrou-me a alegria e morreu. Banquete Sagrado A Eucaristia suscita em nós a alegria de Deus que nos convida com os anjos e os santos a alegrar-nos com cada irmão e irmã que regressa à casa do Pai. No abraço da sua misericórdia, no sacramento da reconciliação, encontramos de novo a vida divina da graça, a dignidade de filhos. Amém. 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 A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor, a futura glória. A sua obra é esplendor e majestade e a sua justiça permanece eternamente. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor, a futura glória. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor, a futura glória. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor, a futura glória. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. A sua paixão em que a alma se enche de calça e nos é dado o cantor. Amém. Permanece para sempre, permanece para sempre. Oremos. Senhor, concedei, Senhor, que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. 12 de setembro, segunda-feira. Feregrinação Internacional Aniversária. Às 21h30, Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto de oração. 13 de setembro, terça-feira. Peregrinação Internacional Aniversária. Com Rosário Internacional, às 9h, seguido de missa no altar do recinto, mensagem aos doentes e procissão do adeus. Diariamente, às 21h30, Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15h, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Caros peregrinos, desejos a todos um feliz domingo, inundado por esta alegria do coração bondoso e misericordioso do nosso Deus, que a todos nos quer atrair. Um bom domingo e uma boa semana. Com a benção final, faço também a benção de todos os objetos religiosos que tendes convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Anunciai a todos o Evangelho do Senhor e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Amém. 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 Amém.